E bora andar agora aqui na Praça da Sé, esse lugar que a vida inteira eu andei por morar aqui no centro. Eu sei que a praça tem diversos problemas, mas hoje eu vou levar vocês pra andarem aqui comigo. Bora! E aqui na praça fica o metrô Sé e também o Tribunal de Justiça de São Paulo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho